Oh, 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 oh Ixi, DJJR no beat Oh, 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 oh É o JR, som de favela, pega a visão Meu robozão vou tocar, ou jate o que eu vou tacar Na garupa da oa, duvida ela não sentar Vou passar na boca lá, marola chapa de chá Ô bebê manda plaquinha porrada não atrear Vou imbicando pela adial, caiu na VP já tá tudo normal Os cana na bota a fuga na faceiro, a bebê adora pinha radical Vai tocar, vai tocar, quero ver espintombar Só fuga bem sucedida, linda pode fatiar Vai tocar, vai tocar, quero ver espintombar Só fuga bem sucedida, linda pode fatiar Pega a visão Meu robôzão vou tocar, ô jate o que eu vou tacar Na garupa da O, duvida ela não sentar Vou passar na boca lá, marola chapate chá Ô bebê manda plaquinha porrada não atrear Vou imbicando pela adial, caiu na VP já tá tudo normal Os cana na bota a fuga na faceiro, a bebê adora pinha radical Vai tocar, vai tocar, quero ver espintombar Só fuga bem sucedida, linda pode fatiar Vai tocar, vai tocar, quero ver espintombar Só fuga bem sucedida, linda pode fatiar Pega a visão Oh, 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 oh Ixi, DJJJR no beat Oh, 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 oh laat É сложa de caramba Vai tocar, electrodes Quero ver espintombar Só fuga bem sucedida, linda pode fatiar Vai tocar, vai tocar, regardez Quero ver espintombar Tchau, tchau.